Muito bem, quanto que deu? Trinta e um... Trinta e dois, tá certo. Obrigada. Tchau, tchau. Ok, chegamos na escola. A escola tá ali, ó. Então, agora, nós vamos lá. Então, essa é a escola Adventista. De Santa Efigênia. Nós vamos entrar lá agora. É uma primeira das crianças. É muito gostoso. Eu trabalhei na escola há muito tempo já. Já fui professora aí dos pequenos, dos grandes. Tudo bom, Ed? Tudo bem, Ed? Como é que você tá? Tá se encontrando aí pelo caminho? A gente vai pelar, não? Não. Jesus é o dono do universo. Jesus é grande. Jesus é forte. Jesus é o dono do universo. Os astronautas, quando vem alto, eles não têm medo de cair. A sua nave, a sua nave, eles não têm medo de cair. Eles recebem toda a criação de Jesus. Jesus é grande. Jesus é forte. Jesus é o dono do universo. Jesus é grande. Jesus é forte. Jesus é o dono do universo. Agora, vamos lá. Jesus criou as planetas. Sim, 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 sim. Jesus criou as estrelas. Sim, 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 sim. Jesus criou as planetas. Sim, 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 sim. Jesus criou as estrelas. Sim, 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 sim. Jesus é grande. Jesus é forte. Jesus é o dono do universo. Jesus é grande. Jesus é forte. Jesus é grande, Jesus é forte, Jesus é todo o mundo do universo Jesus é grande, Jesus é forte, Jesus é todo o mundo do universo Jesus é grande, Jesus é forte, Jesus é todo o mundo do universo Jesus é forte, Jesus é forte, Jesus é forte, Jesus é tan 있어, Jesus é forte Agora, mãozinha com mãozinha, mãozinha com mãozinha, ó, três pessoas Eu já acabei de sair da escola, agora eu vou num salão, fazer a unha, né? fazer a unha, pra ir pra viagem, e a viagem amanhã cedinho, e eu tô aqui no carro conversando com um rapaz aqui do Uber Uber ou Pop, acho que é Pop, né? Eu chamei Pop é o 99, né? E tá bem legal ele contando as histórias aqui falando que ele dá estrela, vocês sabiam que eles também avaliam os avaliam, né? Isso, avalia muito ali, o passageiro e daí quando você chama o Uber, por exemplo, e se o Uber vê que você tem pouca estrela ele vai cancelar a tua viagem não é isso? Então tem que se comportar direitinho aqui no carro eu pedi antes pra ele pra ver se podia filmar, tudo pra mim ganhar as 5 estrelas, é as 5 estrelas que a gente ganha? Mas pode ficar tranquilo que eu vou te dar também 5 estrelas Ah, obrigado Ai, gente então é isso, meninas e daí eu vou chegar lá no salão fazer a unha e vocês viram lá as imagens das crianças? Que lindo, né? Então, aquela música foi eu que fiz eu fiz na segunda-feira aquela música escrevi e mandei pro maestro só pra ele colocar os instrumentos ensinei as crianças e elas já pegaram você viu que rapidinho elas pegaram a melodia que coisa mais linda, né? E elas vão lá cantando coisa mais fofinha do mundo que delícia Então é isso agora eu vou no salão fazer a unha certinho e depois vou pra casa arrumar as coisas as malas e descansar, né? um pouquinho e ler os comentários de vocês tentar responder alguma coisa tá bom? Grande beijo nós vamos ainda acompanhando Então, menina já estou aqui no salão vou passar lá pra fazer minha mão É só agora já cheguei em casa já peguei a Melissinha Melissinha tá aqui do meu lado e vocês viram só a musiquinha que eu fiz lá? Pois é aquela musiquinha foi muito interessante porque nós estávamos trabalhando lá durante a semana inteira lá na escola sobre o universo eu palestro muito sobre isso essa é uma outra especialidade também que eu tenho, né? não é só falar sobre o ciclo da mulher são dois universos que eu gosto de trabalhar muito de falar em que eu domino bastante a questão do sistema reprodutor mesmo feminino e sistema reprodutor masculino todo o ciclo menstrual ali da mulher os primeiros dias ali de gravidez a gestação da mulher e também a outra área que eu domino muito que eu gosto e eu palestro muito é sobre o universo é sobre os planetas sobre as galáxias é sobre as nebulosas tudo sobre o universo então por isso que eu falo que são dois universos, né? porque dentro do corpo da mulher né? o fato dela conseguir ali gerar um bebê é um universo e é maravilhoso estudar isso então durante a semana eu estava lá trabalhando na escola de Santa Efigênia apresentando um pouquinho, né? cada dia um pouquinho sobre o universo sobre as estrelas sobre os planetas sobre as galáxias e as crianças estavam assim deslumbradas e eu não tinha nenhuma música assim, sabe? pra estar cantando com as crianças sobre os astronautas sobre nave espacial então eu escrevi aquela letra lá que elas estavam cantando elas aprenderam essa semana e já começaram a cantar foi uma delícia e vocês puderam aí assistir um pouquinho, né? como que é a minha rotina que realmente são esses meus dois ministérios, né? aqui com vocês e também esse meu outro ministério de estar palestrando e cantando meninas ah, deixa eu mostrar eu queria ter filmado eles me deram um presentinho olha que amor a escola né, filhinha? eles deram aqui um presentinho deixa eu mostrar pra vocês que gracinha esse aqui é um creme, né? um creme perfumado rosa e algodão do Boticário ganha de presente lá da escola as crianças e também uma caixa de sabonete a Melissa já abriu aqui né, filhinha? é então, ó não tem nada aqui mas sabe onde está? aqui, ó sabonete ela abriu porque ela queria sentir o perfume bem gostoso, né, filhinha? é é isso mesmo e aqui vocês estão vendo lá atrás essa baguncinha aqui é do é do papel acho que estava aqui dentro né, da sacola então é isso meninas foi foi maravilhoso o dia hoje muito gostoso muito bom ganhar presente fiquei bem animada lá meninas agora que eu vou fazer eu vou arrumar a minha mala mas eu vou ficando por aqui né, de gravar um pouquinho da minha rotina porque eu tenho aqui agora cuidar da filhinha né, vou dar comidinha pra ela vou tomar um banho cheio de amor né, filhinha? porque ela vai toda linda pra escola cabelinho tudo maravilhoso e ela volta tudo com o cabelinho bagunçadinho então ela tem que dar um banho nela tem que comer tem que tomar tem que tomar o banho em amor né, filhinha? é o que mais? o que você tem que fazer? comer a mamãe tem que arrumar a mala né pra daí você, filha, escuta você vai ficar com o papai tá bom, filhinha? a mamãe vai demorar pra chegar tá bom? mas daí você vai ficar com o papaizinho cheio de amor tá bom, filhinha? então tá bom então é isso, meninas um grande beijo no coração de vocês eu vou fazer essas coisinhas mais tarde eu vou ler os comentários de vocês e vou tentar ali responder e ajudar nessas dúvidas que vocês têm tá bom? um grande beijo no coração de vocês e amanhã deixa eu ver amanhã nós vamos continuar né porque amanhã vai ser a viagem lá pra Santa Catarina e eu quero compartilhar com vocês como que vai ser esse evento lá tá bom? grande beijo pra vocês e até mais tchau gente tchau 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 tchau